Música Falando sobre conquistas Isso aqui é uma conquista Só teve rap uma vez aqui Essa é a segunda E essa, com certeza, é a história Gente de todo lugar Veio gente do Rio de Janeiro pra assistir também Gente de todo mundo na cidade aí Pra assistir o bagulho São Paulo, o verso do rap Como o segundo maior ninho do rap no país São Paulo e Rio Se fosse sempre assim A gente tem que estar ganhado, amor Desculpa pela ideia do rap A ideia consciente de sempre Mas é real, é real Quando é que isso começa a fim Vem cá Eu vim de muito longe E trouxe alguma coisa pra falar Então me deixem falar A verdade Muitos por aí não dizem nada Assim que eu dizia Não devia ter prioridade Enfim Caçado da mentira e maldade Eu vou Peguei minha noci Liberdade Do Pouco que eu tinha Na terra da cidade Não tive sorte Eu tive vontade E as coisas lá não fizeram Não aguardem nenhuma chance Algumas delas que me perderam E as vieras que me perderam Hoje me dizem que eu Tá fazendo aqui Aqui o mundo é seu E isso tudo é nosso Sim O melhor é que agora Eu tô falando só da parte ruim De onde eu vi Que você não tem saída Pense Foi o que eu fiz Então acendo as luzes pra mim E aí nos cafés Tiramos lava do deserto irmão Você é o rap Agora a gente não tá tão perto Então Essa é pra nós Essa é pra nós Essa é pra nós A gente vai ser Tão pelo que a gente fez Mas pelo que a gente ainda vai fazer Pensa na gente hoje e vem Como você chama isso Eu chamo de prazer Aparecer o compromisso Luta, vitória Dispulta e memória Conduta, história Não, desculpa Olha, não, desculpa Chega de bola Me dupla Conta a mão pra nossa glória Então desculpa No contrário Desculpa Não, eu peguei já Quando nós damos história Então faz desculpa Cada um de nós É o melhor em campo Irmãos Cada um é o único em campo Cuidando Devante, vai pro jogo Ou você acha que a oportunidade Vai te pegar no campo Somos preços e brancos E feitos há tantos anos Faz 25 anos Mas temos um apoio E hoje ela fala algo Então por favor Aceita uma pude pra nós Nós, velho Isso aqui é nós Tiramos nada Que Deus é, irmão Tiramos Não é eu tirei Não é ele tirou É gente Na conferta o chão Essa é pra nós Essa é pra nós Essa é pra nossa gente vender Não pelo que a gente fez Mas pelo que a gente ainda vai fazer Temos muito a fazer ainda Temos muito a fazer ainda Mas a gente está fazendo muito também Então é uma reflexão que a gente tem feito Que tem o Mr. Brown A gente Luiz da Fé M. Marechal Todos os timbos eram presentes nessas músicas E eu agradeço a vocês Um presente nesse lugar Muito barulho e muito respeito Pra vocês mesmos, família Muito obrigado Vamos continuar com a batalha aí Um só caminho A rua é nós E a rua é um só caminho Valeu Só o irmão O ZBC Achei